Olá pessoal, eu sou o Otávio Lopes e hoje no TechWord você vai conferir uma lista com os celulares que vão parar de funcionar no WhatsApp em 2021. Hoje o tutorial do TechWord traz os aparelhos que vão perder suporte no maior mensageiro do planeta, o WhatsApp. Então, confira no TechWord! Antes de começarmos a se atualizar aqui com o TechWord, já quero convidar você a já deixar sua reação já desde o início e também seguir o nosso perfil, o perfil da TechWord, para você estar recebendo nossos conteúdos e se manter sempre atualizado sobre a tecnologia conosco com o TechWord. A lista dos celulares antigos que vão perder suporte no WhatsApp em 2021 são o iPhone o iPhone 3G e 3GS o iPhone 4 LG Optimus Black em modelos anteriores Motorola Droid Rays Samsung Galaxy S2 e HTC D-Side Esses são os aparelhos que vão perder suporte dentro do WhatsApp a partir de 2021 Essa é a lista com os aparelhos que vão perder suporte dentro do mensageiro a partir de 1º de fevereiro de 2021 por isso, se você possui desses aparelhos, procure se está se atualizando Essa foi mais uma edição do TechWord e agradecer sua presença até no final do nosso vídeo e lembrar você de não esquecer de deixar sua reação seu comentário e também estar seguindo o perfil do TechWord para você estar recebendo nossos conteúdos e se manter sempre atualizado sobre a tecnologia conosco com o TechWord Muito obrigado e até o próximo vídeo TechWord, a tecnologia está aqui e até o próximo vídeo